O melhor mod de Ben 10 para Minecraft e tá testando todos os Omnitrix. Então assiste o vídeo até o final e veja qual é o Omnitrix mais forte de todos. Então bora lá rapaziada, que hoje eu vou estar mostrando pra vocês o melhor mod de Ben 10 para Minecraft. Sim, Rajinx, normalmente nós jogamos no outro Minecraft, mas hoje estamos aqui no Minecraft Java pra gente estar testando o melhor mod de Ben 10, mano. Eu quero ver se é o melhor mesmo, hein, que eu tô curioso. Então, assim rapaziada, esse mod de Ben 10 aqui, ele é um mod bem da hora, tipo, muito bonito os poderes, tudo. O jeito de você se transformar é muito louco e ele tem vários e vários Omnitrix, tanto que todos os Omnitrix que tem aqui nesse mod, eu coloquei aqui no ex-retor. E assim, Rajinx, nada melhor do que a gente estar testando os Omnitrix fazendo batalhas. O que você acha? É lógico, ó, ó, aqui ó já. Ó, você vai jogar com o Super Omnitrix? Ele é o Super, ele é inatílio de Matrix, eu não sei. Ah, o Super Omnitrix. É que assim, Rajinx, ao total tem 6 Omnitrix. A gente pode fazer o quê? Quem fazer 2 pontos primeiro com cada Omnitrix é o vencedor. Tipo assim, cada Omnitrix é uma rodada e essa rodada tem a pontuação de 2 pontos, entendeu? Ah, então pode ser. Ah, você já tá com o Super Omnitrix e eu peguei o... Ó, o Omnitrix definitivo, cara. Dizem que é o mais forte de todos, mano. E ó, aqui é bem da hora, como você pode estar vendo, galera. Tipo, ele é um pouco confuso, ó, mas tem aqui os mobs, eu não sei. Eita, preula. Eu não sei como eu faço pra me destransformar, eu acho que... Ah, aprendi agora. Shift B e tá bloqueado, ó. Como vocês podem estar vendo. Eu vi alguém aqui. Quem você virou? Ah, mano. Viu pra baixo, Cris. Você virou o Nanomech, Nanotech? Mano, eu achei que era o cromático, mano. Como você transforma aqui? Cara, é Shift, aí vai aparecer o botão, tá ligado? Ih, não. Ih, você virou outro. Mas, então, galera, ali tem o X bloqueado, que no caso é o X, esse X aqui tá bloqueado. E também fica o outros bloqueado, porque você tem que conseguir o controle mestre, que você vai ganhando XP conforme você for jogando. Eu não sei como eu vejo, ó, mas aqui, ó, você vai ganhando vários, vários XP, ó, que nem eu tô ganhando XP, e vou liberando cada vez mais ataques. Então, tipo assim, Radix, conforme eu for usando o Omnitrix, eu vou ficando mais forte. É tipo isso. Da hora esse avanço, né? Eu gosto de jogar assim. Não, é, é, então, você vai jogando e vai evoluindo. Mas, então, vamos fazer o primeiro PVP? Eu já tô com o meu aqui. Tá, você já tá com o seu. Tá, pra começar, eu já vou de cromático, e aí? Não, então já vai ficando aí, ó. Ah, nem começou o PVP, mano. Você já me congelou, mas... Beleza, eu vou sair daqui, mano. Sai. O que é isso, cara? Vem pra cá, vem pra cá. É o cromático, mano. Mano, mano, calma, calma, calma. Eu não tô entendendo legal isso aí, não. Eu coloco aí um alien. Será que é hitkill, mano? Calma aí, ó. Eu vou apertar aqui. Nossa, calma aqui. Eu realmente tô me confundindo aqui, ó. Cara, é muito forte. Agora é isso aqui, nem ferrando. Deixa eu ver. Uh, gigante, vamos ver. Toma. Dá dano? Um coração, mano. Então vai, ó. Então vai. Tá, nossa senhora. Tá valendo já, já que você começou a bater. Não, tô aqui, ó. Toma. Beleza. Supremo. Nossa, você virou supremo. Então vai. E a porrada, dá dano? Dá, dá. Nossa, dá dano. Toma. Mano, eu achei legal a animação, mano. Não, é, a animação dos poderes é muito massa, mano. Toma aqui. O problema é que eu sou grande em todos os lugares, ele é meio bugado, mano. Não, na real tem um botão pra bater. Eu acho que, se eu não me engano, é o N. Nossa, mas você é muito forte, mano. Quanto ativar de vida você tem aí, meu parceiro? Mas eu tô com uma. Uma? Beleza. Nossa, dá embora. Vai embora que deixa eu me recuperar aqui. Dá pra ganhar, dá pra ganhar, talvez. Caraca. Deixa eu me recuperar aqui embaixo. Cara, é o ruim que o cromático não voa aqui, mano. Beleza. Calma aí que eu tô chegando aí, meu parceiro. Você tá procurando já. Você viu que o meu laser já tá só te... Eu tô vendo aí. Esperando. Ah, já achei você. Nossa. Ô, solta esse laser. Será que eu consigo defender? Solta esse laser. Vamos ver. Mano, eu vou morrer pelo fogo. Eu quero ver se eu consigo... Nossa! Tá, beleza. Eu ganhei a primeira batalha, mano. Ah, mano. Sacanagem. Não, sacanagem nada. Agora vai. Outro alien, se eu fazer mais um ponto, eu venço a primeira. Pode ser? Ah, tá. Nossa, só agora que eu entendi. Ó, vamos lá então. Ó, o X aqui tem vários. Não, eu não vou querer nenhum dos X. Beleza. Eu tô procurando aqui o... Os alien, mano. Uh! Tem como se transformar numa forma aleatória, Rajin. Não quero forma aleatória, não. Eu quero isso aqui, ó. Cara, eu vou de forma aleatória. Ô, você vai de fogo, fato supremo? Não, mentira, mano. Eu não gostei dele, não. Ele não tem poder. Cara, eu vou de forma aleatória, ó. Shift B. E... Ah, é código. Caraca, que da hora. Vamos ver. Forma aleatória. Nossa, eu virei iguana ártica. Shift B. Vamos ver qual que eu virei. O macacaranha é da hora. Mano, ué. Ué. Era pra eu ter ficado o macacaranha. Não, você é o macacaranha. Eu virei. Ué. Ih, será que você tá sem bateria? Tenta virar no manual. Vou virar no manual, porque eu não tô conseguindo virar aqui, não. Demorou. Virar o B3. Você vai pular. Uh, você vai pular? Vamos aí, então. Vamos. Então vai. 1, 2, 3. Valeu. Congela aí. Ah, mas você me congelou, velho. É forte esse poder? Nossa. Você tirou o meu poder. Nossa. Caraca. É o brilho normal. Mano, eu acho que o seu Omnitrix tá com um problema, cara. Você deve ter apertado algum botão que tentou configurar o Omnitrix. Tem isso? Ih, bala de canhão. Ai. Nossa, é muito forte o bala de canhão. Nossa. Mano, por isso. O quê? Minha tela tá sendo gravada. Eu fiquei com o de vida. Nossa, o bala de canhão tá bem bugado, cara. Mas ele é muito forte. Ó, eu vou tentar virar no manual agora. Beleza, já quero o manual. Mano, eu não queria usar ele, mas eu vou. Vai. Ai, fogo fato. Agora eu vou escolher o meu aqui e eu vou com esse aqui, mano. É cueco? Não, não. Calma. Ah, é cueco supremo. Demorou. Dizem que é o supremo mais forte. Então vai. Um, dois, três. Vai. Lendo. Toma. Beleza. Beleza. Te prendi. Agora bate. Nossa. Uh! 2 a 1, hein, Radix? Consegui dois pontos primeiro. Então a primeira batalha vem sim, hein? Tá uma zero pro crazy. Mano, é normal, né? Eu deixo você ganhar primeiro. Pô, é muito da hora ela tá usando poder isso aqui, né, mano? Então, os poderes são mais bonitinhos. A gente tá acostumado com outro tipo de poder e esse aqui é diferente, né? É que, tipo assim, normalmente os negócios de bem 10 é full porrada. Que é mais full poder, né, mano? Aham. Caraca. E lembrando, rapaziada, se esse vídeo aqui bater muito like e muito comentário, eu vou tá ensinando vocês a como jogar e baixar. Vou tá deixando aqui na descrição o download. Mas pra quem não sabe baixar e jogar o mod do bem 10, eu posso fazer um tutorial. Então é só comentar. A Crazy faz um tutorial que se bater muito comentário e muitos likes eu vou tá fazendo. Então, deixa o like aí, hein? Beleza. A Rajinx tá na minha vez aqui mais uma vez, né? Pode ir, pode ir. Demorou. Vamos lá. E, ó, peguei o recalibrado, mano. Nossa, você também pegou o recalibrado do albido. Fô, da hora. Tá, já que vai ser recalibrado do albido. Hum, beleza. Eu vou simplesmente com friagem. Você percebeu que isso aqui fez um pouco a série, né? No início do primeiro episódio, eu tava desrecalibrado do albido e gostava com o verdinho também, né? É verdade, né, mano? Caraca. Ó, eu fiquei tangível. É, sim, fica com friagem. Será que você me acerta, ó? Me bate. Eita. Nossa, eu consigo te congelar igualzinho no desenho. Eita. Tá. Tá normal, não. Tá normal. Beleza. Eu quero escolher a outra, mano. Ué, me fez. Então, é que... Eu acho que o C não funciona no albido. Então, é porque é bloqueado. Tem que ir desbloqueando, entendeu? Os albido. E não tem energia. E agora? Eu vou carregar o meu... Sei lá, tenta virar qualquer outro alien. Não, então. Não dá. Caraca, você não vai ter que esperar, mano. Eu não sei fazer isso aí, não. É, rapaziada. Como eu falei, eu sou bem noob nesse mod. E, tipo, é da hora. Se você for jogando, você vai aprendendo. Até porque, tipo, fala todas as informações, tudo certinho. Mas, como eu falei, eu sou noob, mano. Eu sei que eu tô ganhando muito tempo aqui, cara. Eu tô ficando muito bonato com a friagem, o Rajinx. Ih, olha isso. Ele até voa, mano. Ué, da hora, velho. Agora eu acho que vai dar certo aqui. E, mano, eu vou ter que ficar um descendo aqui mesmo. Então, eu vou... É cromático esse aqui? É cromático. Uh, da hora. Vamos aí? Mano, vamos. Vai, um, dois, três. Valendo. Tá, tem que tomar cuidado. O que eu tô fazendo aqui? Mano, eu não sei o que você tá fazendo, não. Toma. Nossa, você é muito forte. Mano, você é muito forte, cara. Vamos pra próxima? Pera aí. Agora eu acho que eu consigo usar o C, mano. Não, ainda não consigo, mano. Eu quero ver também se eu consigo usar o meu outro. O C. É, eu também não consigo usar o C, ó. Porque ele tá bloqueado. É assim mesmo. Tem que ter a chave mestre. Então, bom. Já que eu não posso usar ele, eu vou de eco-eco. E aí, você tá pronto? Cadê o seu alien? Eu vou de fogo-fato. Então, vamos aí. Vai. Cara, eu tava tentando fazer clones, mas eu não tô conseguindo fazer clones. Ih, tô conseguindo sim. Nossa, eu criei... Eu criei um mato, olha aqui. Nossa, tá vendo? Ficou perto o quê, mano? Toma aí, ó. Aqui, aqui, ó. Fiquei de florzinha. Toma aí, ó. Caraca, esse gritinho não funciona, não? Aí, ó. Eu falei de novo, ó. Perto, tô perto. E esse gritinho, funciona? Mano, esse clone tá me dando dano aqui. Toma, toma. Ah, toma aí, ó. Toma fogo. Ai. Toma fogo. Você é forte. Beleza? Mano, esse grito aí, mano. Vai. Mano, eu vou ter que virar. Ai. Não, não, esse não tem supremo. Esse não tem supremo, não. Beleza, vamos clones. Ah, boa, moleque. Mas eu acho que esse filme de se transformar... Uh, aí. Vem. Tá um ponto pra mim, um ponto pra você. E rodada decisiva, hein, Radinx? Mano, já vamos aqui, ó. Eu vou... Não vou ter trégua com você, não, mano. Uh, hernomossauro? Então teremos hernomossauro versus hernomossauro? Ah, não. Mas o teu tem supremo, não tem? Não tem? Mas olha aqui, vou crescer mais. Toma. Então, eu vou crescer mais. Ih. Vamos aí, então? Não, eu achei que ia crescer mais. Não, eu fiquei pequeno. E eu ainda tô maior que você. Não tô, não, mano. Tá do mesmo tamanho. Pô, aí não valeu, aí não valeu, aí não valeu. Que isso? Ah, tá bom, vai de novo. Tá, nossa, é muito forte, mano. Não, é forte. Mano, é bizarro de forte. Uh, que poder é esse, mano? Calma aí. Cara, eu quero testar também o poder, mas eu vou crescer aqui antes. Vai, um, dois, três e valendo. Beleza? Ih, o que isso aqui faz? Ah, isso aqui é um socão. Nossa senhora! Ganhei, Radinx. Ganhei, hein? 2x0 pra mim. Ó, mano, se for levar em consideração, eu já ganhei, porque tá 2x0. Mas o que você acha dessa última valer 3 pontos? Eu acredito. Se eu ganhar o albedo, se não ganhar o albedo, não vale, não. Demorou. Tá, vale sim, mas eu vou ter que ir de normal. Finalmente eu peguei o Supremos, cara. Queria jogar uma com o Supremo, mano? É, eu também joguei, né? Então, pode jogar aí agora. Então, ó, e aqui tem o x1, da hora. Deixa eu só virar pra me destransformar agora. Ô, eu quero aprender a me destransformar, mano. Como eu me destransformo? Ih, eu não sei me destransformar com esse minitrix aqui não, Radinx. Me destransformar? É. Você tem que dar shift e coisa. Não, ó, shift e bb, não vai. Ih, vou me dar o kill. Vira o outro, que às vezes buga. E como eu faço pra virar o outro? Aperto o botão, aí não, x1, ou... Aparece vários aí. Ih, no meu não tem, só tem poder. Não tem, não? Não, vou me dar o kill, rapidão. Ó, no x1, eu quero ver aqui o C. Caraca, ah, apareceu aqui os aliens da hora. Mano, eu vou jogar dessa vez aqui de glutão, mano. E aí? Calma aí que eu tô tentando me achar ainda aqui, mano. Demorou. Porque o meu minitrix, ele bugou e ele não veio, entendeu? Ah, eu aprendi a transformar em outro. O que eu quero usar é, literalmente, o eco, eco Supremo, mano. E eu consegui aqui os meus poderes, mano. Conseguiu? Esse aqui a gente não usou ainda, eu quero ver. Deixa eu ver. Uh, aquático. Não, não era esse não. Não, já foi. Vamos aí, vamos aí. Não, mas eu escolhi os quatro braços. É, porque tem o bug, ué. Esse nem poder tem, mano. Vai, um, dois, três, valeu. Ih, vai, vai. Escolhe os quatro braços aí. Ih, outro aqui. Na mante veio esse, mano. Vai, toma. Esse aqui dá dano? O meu minitrix não me respeita. Nossa, dá dano? Toma, toma. E aí? Nossa, vai, subestima. Subestima. Subestima, subestima aí, pô. Calma aí que agora eu me destransformei. Ih, caraca, eu tenho que aprender a me destransformar. Me destransformei de novo. Caraca, eu criei um plano meu, olha isso. Mano, eu tô ficando irritado já. Ah, sério? Pega outro aí. Você pegou o massa cinzenta? Não, o problema não é o massa cinzenta, Crazy. O problema é que ele não me respeita. Eu não escolhi o massa cinzenta. Nossa, ó, deixa o meu plano tentar te derrotar. Vira outro. Eu tenho que... Ele vai... Ele vem nos piores sempre, mano. Ó, isso, ó. Vou escolher os quatro braços. Ó, eu vou ir no aleatório, eu vou ir no aleatório. Ih, você virou besta. Eu tô cego, mano. E no meu aleatório, nossa senhora, mano. Ah, você quitou por quê, mano? Volta aí. Não, Crazy. Então, o 4B... O B está cachorro, meu jogo. Nossa. Volta aí, volta aí. Vou deixar você usar esse super mini tricks, então. Aí, Rajin, que você tá com mini tricks super. Eu tô com clássico. Se eu ganhar, já era. Crazy, cuidado com esse clássico aí, que ele é mó bugado. Mano, eu vou virar o quatro braços. Aí, eu falei, eu falei, eu falei. Ó, agora eu vou também no seu nível, mano. Beleza. Diamante. Ele também não me respeitou? Ah, nenhum te respeita, vai. Quando você falar, já, Rajinx. Não, calma, calma. Agora eu acho que vai um... Aí, vai. Vai, um, dois, três e já. Nossa, ele é muito forte, cara. Você também não é fraco, não, mano. Nossa, mas não tem como. Ele é... O cromático é muito forte. Vou dar a final, hein, Rajinx. Eu vou tentar mais uma vez virar o quatro braços. Virei, virei. Ah, agora foi. Crazy, eu acho que vai agora... Eu posso fazer uma briga boa aqui, então? Vamos, vamos. Com certeza, vai. Quando você falar, já. Já. Nossa. Ah, safado. Também jogou esse, né? Joguei, claro. Eu acho que é uma coisa que você não tem. Toma, toma. Nossa, ele é muito forte. Não tem como ganhar de supremo. Mas será que é normal o quatro braços dar porrada? Quer testar? Vamos testar. Ó, virei aqui o quatro braços. Tá, agora você tá com a vida cheia, né? É, por aí. Vai, então vai. Valendo. Beleza, sabia que você ia fazer isso. Aí. Oi. Desviei. Mano, é muito lento. Toma. Do Ernomossauro, mas o Ernomossauro Supremo ganhou quatro braços. É, porque é supremo, né? É supremo, né, mano? Não, é justo, é justo. Mas assim, rapaziada, esse daqui é o nosso mod de Ben 10. O melhor mod de Ben 10. Eu não sei jogar direito, porque eu sou bem noob no Minecraft Java. Mas eu espero que vocês tenham gostado. O link dele vai estar aqui na descrição. E caso vocês queiram que eu faça um vídeo ensinando a baixar tudo aqui, o tutorial, é só vocês comentarem muito e deixarem o like. Então, até o próximo vídeo.